Música Com a Câmara Móvel de Ezequiel de Sá, estamos de volta com a Esporte 10, o assunto é o futebol. Na ausência do futebol profissional, o futebol amador toma de conta e aconteceu no último final de semana a decisão do Campeonato Externo da Cepisa. Este Moró e Colônia Patoense fizeram a grande final do Campeonato Externo da Cepisa. Com a bola rolando, o jogo estava equilibrado. É equilíbrio que parava nas mãos dos goleiros que realizavam boas defesas. O primeiro tempo terminou em 0x0, mas no início do segundo tempo, o William marca um golaço de bicicleta. Na comemoração, o William sai correndo em disparada, como se fosse embora do jogo. O Estê Morel queria mais, agora foi a vez de Ítalo marcar o segundo gol e correr para o abraço. O abraço do filhão que estava nas arquibancadas com o placar final de 2x0, Estê Morel campeão de 2015. Vou abraçar ele, desde o início do jogo, que ele disse que eu ia fazer um gol, aí esse gol eu fiz e dediquei a ele. Como é que é marcar o gol do título? Rapaz, sei lá, cara. É bom, cara. Sei que é bom. Fizemos uma bela partida, tive o privilégio de fazer quatro melhores defesas. Como é que você se sente depois de ter grande defesa e garantir realmente essa vitória para a equipe? Eu estou muito feliz, viemos treinando forte aí para poder fazer essa final. Eles treinando forte aí, duro, duro, duro. Nós conseguimos ser campeão. Já do lado da colônia patoense, restou apenas as explicações. Grande jogo dentro de campo, mas os gols não saíram. Felizmente o futebol é assim, castiga. Quando você não conclui em gol, você não consegue realmente ter a vantagem. Mas foi muito bom, mérito do time também. Chegamos invictos, tanto nosso time como um deles. Foi um duelo bonito e nosso time só tem a crescer. Começamos de uma brincadeira e hoje o negócio está muito sério. Nós montamos um time de amigos da Chácara Patoense e transformamos essa brincadeira em uma coisa mais séria. Então a gente já sabia dos limites de cada um e a gente já é campeão por participar dessa brincadeira, desse campeonato. Já encomendei a eles aí para preparar outro torneio igual esse. Porque todos têm erro, né? A gente nunca é 100%. Mas a gente esperamos que os erros a gente seja corrigidos no próximo ano, se Deus quiser. A gente já está fazendo planos, planejando para o próximo ano a gente iniciar outro campeonato do mesmo nível. Falei de parabéns ao João Filho pela organização realmente, tecnicamente, dentro de campo. Foi um campeonato show de bola. O assunto agora é o beatsoccer. Garotos do Sub-17 estarão viajando a Natal para disputar o campeonato Sub-17. O detalhe que chama a atenção, poucos têm experiência nesse tipo de competição. O beatsoccer do Piauí está na etapa final de treinos para o campeonato Sub-17 que vai acontecer em Natal. Estamos aqui na última fase, né? Já que daqui a cinco dias já é o torneio, né? O primeiro torneio que está fazendo lá, na Liga Nordeste de Bissóquio, né? Sub-17 estudante, né? Mas aqui nós começamos com esses garotos e já levamos aproximadamente 15 dias, né? O campeonato contará com oito estados, entre eles o Piauí, que vai levar para o torneio garoto de 16 a 17 anos, que estarão pela primeira vez disputando a competição a nível nacional. Espero muito a vitória, a viagem seja boa. É o primeiro campeonato de areia de campo que eu tenho. Eu só jogo o campeonato de futebol mesmo, normal, quadra, mas de areia é só a primeira vez mesmo. Uma experiência muito boa, né? Leva a gente, pode ir lá, ter uns olheiros lá para poder levar nós para outros clubes. É gratificante porque a gente também pode conhecer mais outros locais, né? É a primeira vez que eu vou. Lá em Osazaig, técnico da seleção piauiense, revelou que a falta de experiência dos jogadores deve ser compensada dentro de campo, com a técnica e tática. A tática que eu tenho aqui agora é passar muita tranquilidade para eles, né? E também entrando com o sistema defensivo, né? Porque não sabemos se os outros times lá são mais experientes ou não, mas o sistema de jogo é esse aí, por enquanto, né? O pouco tempo de trabalho com esses garotos, que foram apenas 15 dias, como é que o senhor vai compensar, já que muitos deles têm o trabalho em quadras e até mesmo em campo de futebol e não em campo de areia? Bom, aí, aí, é... O que eu tenho a favor dele aí é a idade, né? A idade, porque o físico é muito importante aqui, né? Aqui, e esse físico, esses garotos têm aqui. Só com um pouco mais de tática e mais de sistema de jogo coletivo, vamos poder fazer alguma coisa lá, né? Tá certo. Eu vou começar aqui com o Berlone. Berlone, você está entrando também agora no Bitsoccer. Eu, conversando com o Daniel Maior, que é goleiro e é de Portugal, e ele falou que está sentindo ausência de competições. Você que está conversando agora, qual é o processo? Como é que você vai administrar isso aí para que as competições possam acontecer? Isso, o Racing está com esse novo projeto de entrar no Bitsoccer, certo? A gente sente a carece de competições. Só tem um clube aqui em Teresina que disputa, que é o Flamengo. A gente tem intenção de entrar forte, participar de competições, fazer eventos que tragam público e conhecimento ao novo esporte aqui no Piauí. No Maranhão, o Bitsoccer é muito forte. Tem mais de 200 equipes, certo? O campeonato tem todas as categorias. É muito forte. E é importante que a gente implante o Bitsoccer aqui, que todos conhecem o Bitsoccer, certo? E a gente possa realizar e ter um time muito forte futuramente. E eu conversando com o Lyons, ele que é treinador e é da Colômbia, ele frisou que jogadores de futebol de campo e de futsal estão entrando, né? Ou seja, o Bitsoccer está ganhando novos adeptos aqui no Piauí. Com certeza. A gente tem exemplos de alguns, além de crianças, sub-15, sub-17, ex-jogadores que estão indo para o Bitsoccer, né? Fortalecendo, fazendo esse trabalho bom. O Lyons faz um trabalho muito bem feito, entendeu? Ele gosta do que ele faz, ele tem amor ao Bitsoccer, né? E a gente espera que ele continue assim e possa trazer esses novos adeptos que nós falamos, né? E a garotada também, que é o principal. E as pessoas que praticam futebol, venham conhecer o Bitsoccer. Verdade. Olha, e você que gosta de jogar futebol, você pode praticar o Bitsoccer. É só chegar ali no Cefap, sempre à tarde, a partir das 13h30, para você praticar esse novo esporte aqui no estado do Piauí. E o assunto agora, o Galo Carijol Tricolor de Aço já tem tudo planejado para a temporada de 2015, em especial, a Copa do Nordeste. Depois de conquistar o Campeonato Piauiense de 2014, o River já planeja a próxima temporada, pois vai ter pela frente Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Para dirigir o time Tricolor, a diretoria aguarda a resposta do técnico Flávio Araújo, que pediu até o dia 30 desse mês para dar sua resposta final. A Copa do Nordeste dá direito ao campeão de jogar Sul-Americano em 2016, o que passa a ser um atrativo a mais para quem joga o nordestão. Para 2015, 18 jogadores já estão acertados com o time Tricolor. São eles, goleiro, Robson. Laterais, Michel, Amarildo e Sinderval. Zagueiros, Índio, Kleber Carioca, Rafael Araújo, Bruno Lopes e Gabriel. Volantes, Vitor Recife, Rogério, Cássio e Thiago Dias. Meias, Thiago Marabá e Esquerdinha. Atacantes, Eduardo, Farley e Juan. Os demais jogadores, quem vai indicar é o técnico que quer acertar com o River. É, o treinador ainda não acertou com o galo Carijol, Flávio Araújo. Manuel, pela relação dos jogadores que já firmaram o contrato com o River para a próxima temporada, você está gostando da equipe do River? Dá para dizer que o River vai dar trabalho na Copa do Nordeste? O River vem fazendo um planejamento ao longo dos anos, né? Esse planejamento começou desde 2002, quando o Eliseu assumiu o time de futebol do River. E de lá para cá, o Eliseu vem fazendo um planejamento para o futuro. E o futuro, para nós, está próximo. O sucesso está próximo, porque foi plantado sementes. Sementes boas, o planejamento tem sido feito. Sabemos que a torcida cobrava muito um título do Eliseu. Esse título veio no ano passado. Então, nesse ano, então, para o próximo ano, com certeza, o River, com o planejamento, com esse elenco, como você falou, um elenco altamente forte, de qualidade, um elenco de qualidade que vai fazer bonito, que vai honrar as cores tricolores, que é isso que a gente quer, porque nós sofremos muito durante esse tempo todo que não vinha um título ao comando do Eliseu. Foi muito sofrimento. Sofria papai, sofria mamãe, sofria Eliseu, a família... Imagina, a família toda. Sofria todo mundo junto, chorava todo mundo junto. Então, era muito dolorido para a gente, porque a gente via o empenho do Eliseu. E, por muitas vezes, eu pedi para ele. Eu, como o Riverinho que sou, ou amo o River, mas eu disse, meu irmão, larga isso aí, porque a gente já não aguenta mais, o nosso nevo não aguenta mais. E ele pegou mais três anos. E ele, muito apaixonado, conseguiu dar esse título para o River, que foi um título bonito. Fizemos uma campanha razoavelmente boa na Série D, mas uma vez eu vi o presidente do Corinthians falando que quando o Corinthians foi eliminado da Taça Libertadores, logo na primeira fase, você lembra, pelo time lá desconhecido da Colômbia, ele disse, não, nós estamos plantando uma semente. No próximo ano, nós vamos estar aqui novamente. E eu tenho certeza que essa semente da Série D foi plantada no River, no próximo ano, nós vamos estar na Série D e de uma forma mais ainda enraizada e com mais força e com mais determinação. E, com certeza, vamos conseguir tirar esse time da Série D. Agora, Berlon, dá para observar o seguinte, o time do River segurou uma base. Por que é importante? Porque já começam os trabalhos com o entrosamento garantido. Com certeza, o River manteve a base do ano passado. A gente espera que com a chegada do novo técnico traga alguns jogadores que se encaixem no perfil de treinamento do próprio treinador, certo? E a gente espera que o River faça um bom campeonato, certo? A Copa do Nordeste não é um campeonato tão fácil, né? Temos equipes de expressão. E o River vai ter que batalhar muito, a gente acredita, tem muito nome. Agora, tem que fazer o trabalho de bastidores também. Não é só você montar um, contratar e colocar. Você tem que dar condições por trás, né? E fazer um planejamento muito forte para até onde a equipe possa chegar. Isso é muito importante. E eu tenho certeza que o Eliseu, com o empenho dele, vai conseguir, com a sua comissão técnica, chegar e conseguir os objetivos. Agora, Jânio, dá para dizer assim, a Copa do Nordeste passa a ser uma competição idêntica à elite do futebol brasileiro, ou seja, a Série A? Eu digo que é a nossa Libertadores. E o River está no caminho certo? Tá, eu acho que está. Veja só, quando a gente diz a questão do acho, porque ainda você tem que ver a interpretação do técnico que vai chegar. Ele vai analisar esses 18 jogadores, é claro que o River já tem um acerto com esses jogadores, mas é importante, com a chegada do treinador, que ele possa também olhar o elenco. E a gente torce para que seja até o Flávio, porque o Flávio já, com certeza, deve conhecer pelo menos 85% a 90% do elenco que está aí. E é importante esse trabalho. A manutenção desse elenco, porque você já começa pelo menos com 45%. Claro que você vai perder a parte física pelo tempo parado aí. Mas é importante que isso aconteça. Com relação ao que o Berloni falou, é mais importante também essa questão da fortificação do clube River, como o Flamengo, qualquer outra equipe. Por exemplo, eu soube hoje, Cílio, que a CBF tinha pretensões de fazer a Copa do Nordeste sub-20. Certo. E que parece-me que, por questões financeiras, não vai acontecer o próximo ano. Então, quem estiver participando da Copa do Nordeste a partir de 2016, vai ter que ter uma base. E efetiva ter a base, que é uma boa, né? Vai ter... Isso é lei. Vai ter que ter a base. Todos os times profissionais têm que ter base. Então, os times piauiense comecem a trabalhar isso, porque, veja só, já era para acontecer a Copa do Nordeste sub-20. Não vai, pela questão da CBF, estar questões financeiras. Mas isso vai estar trabalhando, sendo trabalhado. E a partir de 2016, é capaz de aparecer aí um sub-20, um sub-18, um sub-17 da Copa do Nordeste. Então, nós temos que nos prepararmos dentro de campo e fora de campo também. Nos organizarmos, tá? Porque eu acho que é isso que o River está fazendo o trabalho certo. O Piauí está muito calado, o Jacob Júnior está muito calado, mas vamos esperar... Trabalho estilo mineiro, né, do Jacob? É, vamos até... Que essa mudez aí, né? Tá mudo. Seja também bom para o Piauí. E que na hora que for para apresentar, apresente um bom elenco, um bom treinador e uma logística de trabalho muito forte. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço ao presidente Eliseu Aguiar. Nós vamos agendar com o Eliseu para que ele possa comparecer com o Esporte 10. Porque o Eliseu nos concedeu uma entrevista lá para a Rádio Antares. E são vários projetos que o River tem. Desde o material esportivo, a grandes empresas, para incentivar a equipe do Galo. E também tem o projeto sócio-torcedor. Mas eu vou deixar que o próprio presidente explique aqui dentro dos nossos estúdios, tá certo? O Esporte 10 vai para um rápido intervalo. Próximo bloco, temos Copa São Paulo de Futebol Juniores. Não, sai daí. A gente volta já já.